terminal e para tanto aperte o comando registrar presença e posiciona digital no leitor observando se a presença foi computada. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase do ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento deputado delegado Cristiano Xavier. O deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja formulado o voto e congratulações com honras e deferência à equipe da Delegacia de Polícia Civil de Jabuticatubos pelo brilhante trabalho investigativo que culminou nas prisões de um homem de 29 anos e uma mulher de 34. Um homem é suspeito de cometer o crime de estupro. Ele é padrasto da criança que possui 10 anos de idade. O crime era praticado com consentimento da mulher, mãe da vítima. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência suspende o trabalho por um minuto. O crime de Uberlândia, onde o major, subcomandante da unidade, de forma em ameaça velada, ameaçou os policiais militares de trocar a escala de serviço pelo fato dos policiais militares estarem cumprindo a lei. O major Eduardo Alves Lima, subcomandante do 32º BPM, segundo ele, cumprindo ordem da tenente coronel Fernanda Patrícia da Silva, comandante do 32º BPM. O major disse que as escalas seriam alteradas, tendo em vista que os policiais militares estavam cumprindo a estrita legalidade. Ao fazer isso, o major, de forma em ameaça velada, cometeu uma série de transgressões disciplinares, inclusive até crime. O artigo 6º da Lei 14.310, que trata do Código de Ética e Disciplina dos Militares, Lei 14.310 de 2002, a qual tive a oportunidade de ser relator no primeiro mandato, diz que, em seu artigo 6º, há pronta observância das ordens legais e regulamentares. Agora, mais ainda especificamente, o artigo 9º da Lei 14.310 diz que todos os militares devem observar os princípios da administração pública no exercício das atribuições que lhe couberem em decorrência do cargo. Em exercício cumprir as atribuições da administração pública, os princípios, políticos, o primeiro princípio é legalidade. Então, ao coagir, ao ameaçar a tropa do 32º BPM, que estaria mudando a escala para prejudicar os policiais militares, porque eles estavam cumprindo a estrita legalidade, ou seja, cumprindo o que a Constituição da República trata em seu artigo 37, caput, e as demais leis, o major, na verdade, acaba cometendo não só transição disciplinar como crime, e quem também deu a ordem no caso da Tenente Coronel. Então, o artigo 13 diz claramente, em seu inciso 4º, exercer coação ou sediar pessoas com as quais mantenha relações funcionais, coagir subordinado, ameaçando mudar a escala de serviço. E, por outro lado, nós também fomos acionados porque eles estariam também exigindo o cumprimento de metas. Aqui nós temos uma mensagem que diz o seguinte, além da necessidade de bater metas, a mensagem, no caso do tráfico, pode até não ter preso, caso a equipe embarque nesses muquifos e localizando qualquer quantidade de drogas, mesmo sem autoria, faz o tráfico. Ou seja, a tipificação da conduta de tráfico, sem que ela constate, sem que ela esteja relacionada com um fato direto, com o intuito de bater metas, que não podemos fechar o mês sem bater metas. Ou seja, é grave, constitui crime também a prática dessa atividade. Portanto, o requerimento que eu faço aos colegas aqui é que pedido de providência, o deputado que eu subscrevo, requer de V. Exª nos termos regimentais, seja enviado em caráter de urgência ao comandante-geral da Polícia Militar e também que seja informado também, no mesmo documento, o major Eduardo Alves Lima e a tenente-coronel Fernanda Patrícia da Silva, ambos comandantes e subcomandantes do Trigés II BPM em Gubernante, para cessar a coação, as ameaças e também a prática ilegal de determinar que subordinados venham a tipificar ocorrências daquelas que não estão previstas nos fatos ali constatados pelos próprios policiais militares, com o intuito de bater metas. Essas ameaças vieram em detrimento da estrita legalidade praticada por policiais militares. Eu quero aqui dizer ao coronel Pias que isso é uma vergonha para a Polícia Militar. O governador teve por essa casa, aprovado e chancelado por essa casa, um aumento de 300%. Agora joga no colo dos deputados uma recomposição, umas migalhas de recomposição de 3,62%. Os policiais militares, civis, bombeiros, policiais penais e sócios educativos estão corretíssimos em cumprir apenas a lei, a chamada estrita legalidade. E nós não podemos admitir que nem comandante e subcomandante de batalhão venha ameaçar, de forma velada, coagir os policiais militares a bater meta e ameaçar com troca de escala. Portanto, é um pedido para que se instaure, devido aos procedimentos legais, sejam eles no âmbito de transgressão disciplinar e, em casos também de IPM, para apurar a conduta, tanto do major e quanto da comandante, em face das ameaças da coação para obter resultados enquanto a unidade do batalhão em bater metas pelo 32º do BPM. Esse é o requerimento, senhor presidente. Aliás, esse é o requerimento apresentado. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado Bruno Engler para que V. Exª possa submeter a apreciação. Em votação ao requerimento, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência da comissão para o deputado Sargento Rodrigues. Quero agradecer aos colegas deputados e dizer que esse pedido de providência, ele se faz necessário, porque nós não podemos ter aqueles que, pelo próprio Código de Ética, têm que cumprir os princípios da administração pública e não podem exercer coação ou ameaça subordinada, utilize ou há o arrepio da lei para poder bater metas, para cobrar maior número de produtividade. Olha, lembrando que policial, seja ele civil, militar, penal, bombeiro militar, não trabalham em indústria, não trabalham por metas alcançadas em indústria, eles não trabalham igual robô numa indústria ali produzindo algo. São pessoas que têm livre arbítrio para avaliar cada ocorrência que deparam com eles na rua. Então, o que nós trouxemos aqui é grave, nós estamos nesse primeiro momento pedindo a apuração por parte do próprio comandante-geral da Polícia Militar e, se necessário, se não for, se isso não surtiu efeito, nós também ganharemos a denúncia à promotoria de controle externo da atividade policial. Portanto, eu queria agradecer os parlamentares e, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.